15 anos após o desaparecimento da menina britânica Madeline McCann em um hotel em Portugal, o caso segue vivo. Nesta terça-feira, os pais de Mary perderam o processo contra um policial português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Jared Patrick McCann e Kate Mary Healy apresentaram o recurso em 2017. O casal considerava que as declarações feitas pelo ex-policial no livro sobre o suposto e envolvimento deles no desaparecimento da filha de três anos minaram sua reputação e sua presunção de inocência. Assim como fez a justiça portuguesa, o Tribunal Europeu considerou que, no caso de a reputação dos denunciantes ter sido afetada, não foi pela tese defendida pelo autor do livro, mas pelas suspeitas que foram levantadas contra os dois durante a investigação divulgada na mídia. Madeline McCann desapareceu em 3 de maio de 2007, pouco antes do seu quarto aniversário, na Praia da Luz, instância balneária no sul de Portugal, onde passava férias com os pais e um grupo de amigos. Após 14 meses de investigações, a polícia encerrou o caso em 2008, mas o reabriu cinco anos depois. Foi só em junho de 2020 que o processo acelerou repentinamente quando o Ministério Público de Brunswick, na Alemanha, anunciou que havia chegado à convicção de que a menina estava morta e que o suspeito era um homem de 43 anos, detido em Kiel, no norte do país, por outro caso. O suspeito foi denunciado em abril a pedido da Justiça portuguesa.